Fala seus roia, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, família. Vídeo de hoje, um vídeo que eu sei que vai dar confusão, a realidade de quem compra uma maldita CRF250F. Por que eu fiz esse vídeo? Porque antes de eu comprar essa moto, muita gente me encorajou em não comprar essa moto. Muita gente me falou mal dessa moto e hoje eu quero desmentir algumas coisas aqui nesse vídeo. Então ficam comigo até no final, que eu garanto que eu vou defender essa moto aqui até no final desse vídeo. Beleza? Sem muita enrolação, bora lá! Primeiramente, galera, para vocês que estão chegando de novatos aí, meu nome é Christian Dalmuth. Primeira coisa que eu vou falar nesse vídeo, essa moto aqui está com os dias contados no canal, por quê? Ela está no Marifa, eu até convido todos vocês que estão assistindo esse vídeo para participar, apenas 300 números e eu já vendi metade, então restam 150 números. Isso mesmo, onde o primeiro prêmio é essa moto ou 15 mil, você escolhe e tem um segundo prêmio de mil reais em dinheiro. Para participar, clica nesse primeiro link da descrição, entra no grupo que lá eu explico para vocês como se cadastrar, beleza? Então galera, vamos começar esse vídeo aqui que eu sei que vai ser polêmico. Já avisei que vai dar merda isso. Tem muita gente que não vai gostar do título que eu coloquei, maldita CRF 250, mas por que que eu coloquei esse título? É realmente para chamar atenção? É sim, mas eu vou falar algumas verdades que antes de eu comprar essa moto, muita gente me falou. Quando eu fui comprar essa moto, muita gente me encorajou a não comprar ela, dizendo que a moto não valia nada, que com esse valor eu pegava uma importada, que a moto era muito ruim, que vinha com defeito de fábrica, que não sei o que, que não sei o que. Mas como é meu de costume, eu não ligo muito para a opinião das pessoas em relação a moto, claro, opiniões sempre são bem-vindas, mas em relação a moto, mesmo que o pessoal fala, eu gosto de experimentar. Então eu fui lá e comprei, era um sonho que eu queria ter de conhecer essa moto, fui lá e comprei. E o que eu vou falar para vocês? O pessoal falou que não valia nada, que a moto era muito caro, mas o pessoal em primeiro lugar que falou isso da moto. É um pessoal que nunca andou com uma moto, que não conhece a moto, que está em fóruns aí no YouTube, Facebook, Instagram, veio alguém dar um relato de outro, ah, porque a bengala dela enrosca no chão, vamos supor. Ah, porque as pedaleiras dela são baixas, a moto não vale nada, já acabou. A moto pode ter mil qualidade, mas tem esses dois defeitos e não vale nada. Então o primeiro detalhe é esse, o pessoal viu falar aqui ou ali que tem esses dois defeitinhos, já desmerece a moto. Isso é mentira, galera. A moto tem esses dois defeitos? Tem sim. Mas me diz qual moto que não tem um ou dois defeitos? Então isso não é defeito para desmerecer a moto toda. Fiquem ligados quem fala mal da moto por isso. A moto é boa? Sim. Não desmereçam ela por esses dois detalhes aqui. Segundo lugar que eu vi pessoas falarem mal dessa moto. Pessoas que já estão andando de moto importada e não sei o que, moto de valor mais alto, moto preparada. Com certeza, como a 250 é ruim, né meu povo? Com certeza que essa moto aqui vai ser ruim. Não tem como nós comparar uma moto nacional com uma moto de 50, 60 mil, né galera? Então ela é uma moto que foi feita básica para o pessoal que está iniciando. É uma moto nacional. Não dá para nós querer muito comparar com importada. Então o pessoal que reclama que tem moto importada, que tem moto de valor mais alto, não é por aí. Não é que a 250 seja ruim. A moto importada aqui é muito superior a uma nacional. Então esse é um segundo detalhe. E o terceiro detalhe que é muito comum também, não tão comum na 250, mas eu já fiz em outros vídeos na 230, na TTL, é o pessoal pegar moto muito surrada, muito destruída e só se incomodar. Não é tão comum na 250 por quê? Porque é uma moto recém lançada. Então ela não é muito velha, não está muito surrada. Mas fiquem ligados. Eu já vi moto 250 totalmente destruída. Teve amigos meus que pegaram e só se incomodaram. Se fodeu. E não é porque é uma CRF 250, podia ser até uma Kawasaki, uma KTM, que se estiver destruída vocês vão se incomodar. Então os três detalhes que o pessoal fala mal para vocês não comprar essa moto. Primeiro lugar, ver boatos aí na internet por quem rosca bengala e as pedaleiras no chão. Ela tem esse defeito? Tem, mas não é grave. Até hoje eu andei uma ou duas vezes que enroscou só, que outras motos eu acredito que também enroscaria. Segundo detalhe, pessoas que têm moto muito superior querendo comparar com a 250. Fora da realidade. Não dê bola para isso. Não tem como nós comparar. E o terceiro detalhe é se vocês pegarem uma moto ruim, independente da moto que seja, com certeza vai ser ruim. Então como eu falei, eu ia defender a CRF. Não estou dizendo que ela é a melhor moto do mundo, nem que é a melhor moto nacional, porque isso vai de gosto por gosto, opinião por opinião. Mas para mim é uma baita moto sim. Eu estou rifando agora ela. Se eu rifar daqui uns dias para frente vai aparecer outra oportunidade, eu pego outra sem sombra de dúvidas. Moto muito boa. Beleza, galera? Só fiz esse vídeo esclarecedor, porque tem muita gente que fala mal sem conhecer. Então se vocês querem falar mal, andem com a moto, testem, deixem relatos aí, mas conheçam ela antes de falar. Beleza, galera? Se cuidem e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.